Já tô com pé na estrada E não vou mais voltar Vou-me embora Tem para pro sol O calor é legal Tem para pro sol Já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada E não vou mais voltar Oh baby, não se engane Não me trate assim O tempo é curto Você tão com mim Pense com coração E você vai entender Eu tô cansada desse drama Eu não aguento mais sofrer A vida não para Só passar E o seu problema não está em mim E o seu problema não está em mim Já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pé na estrada Não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Você me maltrata, me chama, não diz nada Vou botar os pés no chão e seguir na estrada Não pense que o destino é assim tão cruel Na vida cada um represente seu papel Não perca seu tempo nessa confusão Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada e não vou dormir E embora, simbora, 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 fuzão, o saludo é legal Simbora, 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 fuzão, o saludo é legal Simbora, fuzão, o saludo é legal Simbora, 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 fuzão, o saludo é legal Não vou mais voltar Não vou mais voltar Simbora, simbora, fuzão, o saludo é legal Já tô com o pé na estrada Não vou, não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada Não vou, não vou, não vou Não vou, já tô com o pé na estrada Não vou mais voltar Eu não vou voltar nunca mais Não vou, já tô com o pé na estrada